Filha da puta Canca treca, canca treca, canca She لمpa da picna fora Canca treca, canca, canca She لمpa na picna fora Canca treca, canca She tables of ca Eu acho que estão jogando arco Vai tá pra terra, pra terra Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Uma de cada vez Toma, toma Toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma, toma Toma, Toma, Toma Toma, Toma, Toma Toma, 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 Toma Toma, Toma, Toma Filha da puta Copia essa forma, você vai Vai É 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 Taca, 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 taca Taca, 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 taca Taca, 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 taca